Música Amigos, amigas, colaboradores, visitantes do canal Portal Rodoviário Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Pessoal, como vocês viram no vídeo que acabou de passar aí, né? Rajadas de vento viraram um caminhão que estava estacionado em um posto da Polícia Militar Rodoviária Lá na Serra do Rastro, em Bom Jardim da Serra, na madrugada dessa quarta-feira, dia 18 O caminhoneiro homem de 28 anos que estava dentro do caminhão no momento do tombamento, ele não se feriu De acordo com a corporação, a velocidade do vento na estação meteorológica da cidade chegou a 157 km por hora E por conta dessa vitania e das condições meteorológicas, a Serra do Rio do Rastro chegou a ser fechada na parte da manhã E em um comunicado na parte da manhã, a Polícia Militar Rodoviária informou que o trecho da SC390 voltou a ser reaberto por volta de 7h20 Caminhões, no entanto, não estão autorizados a passar pelo local Isso por conta de risco de novas rajadas de vento, como aconteceram nesse caso que vocês viram aí Já em Balneário Camboriú, no litoral norte, um outdoor caiu e atingiu uma casa na noite de ontem E também em Camboriú, na mesma região, uma placa cedeu e uma árvore também foi derrubada com a força da vetania E essa tempestade subtropical, que atinge o estado de Santa Catarina desde a terça-feira, dia 17 Pode provocar rajadas de vento acima de 100 km por hora em cidades do Planalto Sul e Litoral até na quinta-feira, dia 19 E de acordo com o aviso divulgado pela Defesa Civil na manhã desta quarta-feira, o vento segue deixando a sensação de frio ainda maior no estado O risco é alto e muito alto para ocorrências associadas ao vento, já que a previsão de neve continua para Santa Catarina nesta quarta-feira Segundo a Epagri, o fenômeno pode ocorrer nas partes mais altas do oeste e norte catarinense